Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo e sejam bem-vindos ao canal Brasil em Duas Rotas. Um canal para você que é amante do motociclismo, não importa a cilindrada da sua moto, não importa a sua idade, não importa o ano de fabricação da sua moto. Se você é amante do motociclismo, você está no canal certo. No vídeo de hoje eu quero trazer um unboxing aqui para o canal. Na verdade é o primeiro unboxing aqui para o canal. E eu já vou começar com um review de um acessório muito importante para você motociclista. Eu quero apresentar para vocês hoje o review sobre essa trava de disco com alarme. Sem mais delongas, roda a vinheta. Vamos lá pessoal. Já vou mostrar para vocês aqui essa trava de disco aqui, eu já estou bem ansioso. É um acessório que é muito interessante. Na verdade, para quem busca um pouco mais de segurança, é um item muito importante para você motociclista. Ela vem bem embaladinha, eu abri a embalagem já. É um item a mais de segurança para o seu bem. Claro que isso aqui, ele não vai impedir a ação do ladrão. Mas vai dificultar bastante a ação do miliante aí para tentar qualquer coisa na sua motocicleta. Já que essa daqui é uma trava de disco diferente. Ela possui alarme. Lembrando pessoal, enquanto eu vou for abrindo aqui, vou falar para você o seguinte. Já se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações e deixe um comentário. Já que o comentário de vocês fomenta um vídeo bacana, como esse aqui. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site onde eu comprei. Eu comprei pelo Shopee. Levou mais ou menos uns 30 dias. Como é uma encomenda internacional, ela levou um pouquinho mais de tempo. Mas chegou direitinho. Ela vem com três chaves. Ela possui aqui um segredo. Eu não sei, é um código aqui atrás. Três chaves. Geralmente são duas chaves. Essa daqui vem com três chaves. O manual. Mas na verdade não tem muito o que fazer. É um manual que ele vem em inglês. Mas ele também é muito intuitivo de você poder fazer a instalação. É mais pela questão da ilustração. Porque você seguindo a ilustração aqui, você consegue montar essa trava de disco tranquilo na sua moto. Mas não tem segredo. Eu estou mostrando aqui para vocês, mas eu vou mostrar também essa trava de disco na motocicleta. Ela vem com a chave Allen. Não sei qual é o número dela, mas é uma chave Allen também. Bem simples. Aí você tem a própria chave de disco. Não precisa falar, mas não precisa falar, porque ela é da marca Covix. Eu pesquisei um pouco antes e vi que essa marca aqui é uma marca muito boa para trava de disco. Então é uma marca muito conceituada. E aí você tem aqui a chave Allen. E aqui dentro, não sei se vocês vão conseguir perceber, mas aqui dentro é onde você vai soltar para colocar a alimentação dela. Ela veio com uma bateria de alimentação. Uma bateria também da marca Covix. Não sei se vocês vão conseguir verificar aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, lembrando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link desse vendedor aqui onde eu comprei essa trava de disco aqui. Chegou direitinho, muito bacana. Recomendo. Vou deixar também na descrição do vídeo aqui o meu ebook gratuito Mecânica Básica de Motocicleta junto com a planilha de viagem, tá? Tudo gratuito para você aqui. É só você entrar lá e baixar. Então vamos lá. Vamos montar essa trava de disco aqui, ó. Você encaixa ela aqui. E aí você vai rodar para cá. Deixa eu botar um parafusinho bem pequenininho. E aí você tirando essa trava de... Essa... Esse feixe, né? Vamos chamar assim. Você abre aqui. Para quem tem dúvida sobre a questão se essa trava é ou não a prova d'água, Eu já vou respondendo para vocês aqui que essa aqui é uma trava de disco resistente à água. Obviamente que você não vai botar essa trava de disco aqui embaixo da torneira e vai ficar ali molhando o tempo todo. Então eu vou colocar aqui, ó, a bateria. Agora você vai pegar essa trava de disco aqui. Bacana? Vou colocar essa tampa aqui assim, tá? Assim que vocês colocarem a trava de disco já na sua motocicleta, Vocês irão apertar o botão para travar o disco. Esse primeiro beep foi somente para identificar que a trava foi fechada. Agora para ativar o alarme, vocês vão colocar a chave. Vão girar. Vão girar de novo. Pronto. A partir desse momento, a trava está armada. E como ela funciona agora? Ela funciona através de um sensor de movimento. Qualquer movimento que você fizer um pouco mais brusco na motocicleta, ela vai disparar. Por exemplo, eu estou aqui parado, tá? Eu vou fazer um movimento brusco na trava. Vou dar uma batida. Ó. Dei duas pancadinhas. Agora vai disparar o alarme, ó. Tá vendo? É um barulho insurdecedor. Vai destravar. Vamos pegar a chave. Colocar. Pronto. Destravou. Agora, digamos que você esteja... Você prendeu sua motocicleta, tá? E aí você saiu, alguém mexeu na motocicleta. Ela vai ficar disparando direto? Não. Tá? Ela vai disparar por um tempo. Depois de mais ou menos de 15 a 30 segundos, ela para automaticamente. Se alguém voltar a mexer, ela vai disparar. Mas ela tem um timezinho ali que ela para sozinha. Não precisa se preocupar que sua bateria vai descarregar por causa disso. De novo, vou mostrar para vocês. Coloquei a chave. Girei para cá. Girei para cá. Pronto. Posso tirar a chave. Vou dar uma batidinha. Primeiro. Se alguém insistir, de novo. Vai disparar. Nossa. Bem alto, né? Para parar. Pronto. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês essa trava de disco na prática na minha motocicleta. Vamos lá. Bom, vamos lá pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês aqui na prática como é que a gente vai aplicar a usabilidade dessa trava de disco aqui e como ela funciona na motocicleta. A gente vai fazer a instalação dela em qualquer local. Eu vou fazer a instalação aqui atrás porque geralmente é aqui que é o melhor ponto para você instalar. Porque quando você começar a sair, ela já trava direto. Feito o barulhinho, a gente já retira a chave. Uma vez feito isso, ela já entrou no modo de ativação. Agora a partir desse momento, qualquer movimento que eu fizer na motocicleta, ela vai disparar. Quer ver, por exemplo? Eu só vou virar o guidão. Ó. Ó. Viu? Virei o guidão. Pronto. Viu? Agora ó. Vai disparar. Viu? Vai disparar sim. Coloca aqui. Esse aqui. Pronto. Ela parou. Agora vamos fazer um segundo teste aqui. É com ela parando automaticamente, tá? Sem eu colocar a chave. Coloco. E deixo. Pronto. Ela já entrou no modo de ativação. Normal. Simples. Primeiro impacto que ela tiver, ela vai acionar. Segundo, ela vai dar cinco bips seguidos. No terceiro, ela vai disparar. Vamos lá. Acionou. Primeiro acionamento, ele ativou. Segundo toque. Ele vai disparar cinco, seis vezes. E depois ele vai alarmar. Vamos lá. Primeiro. Dois. Três. Ó. Pronto. Ele entrou em estado de alerta. Certo? Ou seja, ele tá avisando que o alarme tá ativo. Se eu insistir novamente, ele vai agora habitar. Vai dar um bip e vai disparar. Só que dessa vez, eu não vou utilizar a chave pra poder tirar o alarme. Eu vou deixar o alarme parar automaticamente. Vamos lá. Ó. Vou mexendo no guidão aqui. Vamos lá. Pronto. Viu, pessoal? Ele parou sozinho. Tá vendo? Automaticamente, ele para. Então, de repente, se você parou a motocicleta em um local, alguém encostou na motocicleta, você tá distante, ele disparou o alarme, ele não vai ficar acionado o tempo todo. Ele vai parar. Tá vendo? E agora eu vou tirar a trava. Tá vendo, pessoal? Então, é dessa forma que a trava opera. É bem simples o manuseio dela. Assim, eu recomendo muito essa trava. Gostei muito dela, tá? A instalação é simples. O alarme que ela emite, o som, é muito alto. Vamos a minhas considerações finais aqui, pessoal. Bom, pessoal. Acabei de mostrar pra vocês agora, na prática, o procedimento dessa trava de disco com alarme na motocicleta. Eu vejo como vantagem você ter uma trava de disco com alarme ser superior a você ter apenas o alarme da motocicleta. Porque o alarme vai estar diretamente ligado à bateria. Se você ligar o alarme no pós-chave, você tem a desvantagem de que ele só vai funcionar se a moto estiver ligada. E se você ligar ele diretamente na bateria, vai estar consumindo carga da bateria, vai estar tendo dor de cabeça, até mesmo, de repente, você tentar ligar a moto e você não ter bateria. Agora, a desvantagem é só com relação à bateria dela. Por quê? Eu fiz uma pesquisa leve, assim, por alto. Aquela bateria que eu mostrei agora há pouco, no início do vídeo, ela está custando, em média, de R$28 a R$35. Claro que você não vai ter o consumo daquela bateria o tempo todo. Agora, mesmo sendo uma bateria um pouco, cara, eu considero ser vantajoso você ter uma bateria dessa do que você ligar o alarme da sua motocicleta na sua própria bateria. Porque vai, como eu falei, você vai estar consumindo carga e tendo risco até de você ter uma pane elétrica e ficar sem bateria para poder ligar a moto. Na minha concepção, essa trava de disco está aprovada. Agora, se você quiser saber mais, quiser conhecer um pouco mais das características dessas travas de disco, vou deixar o link aqui na descrição. Você vai ter lá todas as características dessa trava de disco, qual é o consumo, qual é a autonomia, quanto pesa. Enfim, todas as características dessa trava de disco vai estar no link aqui na descrição. Lembrando que eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o meu e-book gratuito, mecânica básica de motocicleta e do meu guia completo de viagem. Você também consegue baixar esse e-book gratuito pelo QR Code que está aqui no vídeo. Pessoal, eu vou terminando por aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu comentário. Como eu sempre falo, o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri